E a pele está iluminada. Há uma coisa de papel. Está com uma conta de 10. E tu vais... Isto é 8, 9, 10. Não sei tirar, mas não. Não tenho potência porque o que eu quero é... Ainda tens a malvoada? Tem. Na perruga, não é? Eu vou pôr de novo aqui. A ver se não queima, se não consigo a experiência. Da chama para receber. O calor, danificar a pele. Sem danificar. O calor destruiu. A pele. A perruga. Caiu. Umeteu o dedo à volta da perruga. E ela vai cair e desaparecer tão facilmente. E a sensação de calor. Porque é este caralamento e este bocadinho do papel. O calor. O meu desenho da pele. Muito mais poderosa. Que o mundo vai estar. E de felicidade. Vais continuar a prestar muita atenção ao que eu te vou dizer. Nos próximos dias em que vais estar comigo, vai ser uma sensação muito agradável para ti. Não te vai provocar incómodo. Não te vai provocar incómodo. Essa ferruga. E sem dar água a qualquer incómodo. Se solvai no coração do teu corpo. A energia, a reação. O teu corpo. Sete, seis, cinco. Nos olhos. Não te vai portar acolhendo. Começam. Com outro papel. Um espaço de poder. Você pode ligar. Tem um lugar sensacional, por favor. O que é isso?